como objetivo é ter uma participação nas empresas que permitam o controle do Estado Português dessas empresas. Fez contas de quanto é que isso custaria ao Estado Português? Sim, estou-lhe a mostrar, por exemplo, as contas da EDP. Não, não, quanto é que isso custaria ao Estado Português para fazer isso agora? Sim, olha, em relação à EDP, por exemplo, para ter o controle da EDP de volta, gastávamos metade do que gastávamos com o BES Novo Banco e com uma vantagem é que recuperávamos o dinheiro muito mais rapidamente. Não, para fazer isso que está no programa do Bloco de Esquerda, é os 30 mil milhões de euros que foi aqui lançado pelo Primeiro-Ministro? Não, o Primeiro-Ministro António Costa lança números para o ar sobre o programa do Bloco de Esquerda, mas sabe bem que, por exemplo, quando quis o controle da TAP, não gastou o preço da TAP enquanto empresa, ou seja, foi possível ir a garantir o controle da parte da empresa que permite ao Estado mandar. Então quais são as contas do Bloco de Esquerda? Ou seja, só para termos uma noção de executar essa parte do vosso programa, quanto é que custaria ao Estado? Se nós controlarmos a energia seria possível fazê-lo com 4 mil milhões de euros, por exemplo. E as outras empresas? As outras empresas são faseadamente. Eu lembro, por exemplo, que os CTT foram dispersos em Bolsa e neste momento não estão a cumprir os indicadores de serviço público postal. E é relativamente simples e barato ao Estado reaver a empresa, até porque a empresa não está a cumprir o contrato de concessão com o Estado. Mas não me consegue dar um global de quanto é que custaria a ANA, CTT, EDP, Galpo e REN voltar para a esfera do Estado? Nós fazemos um plano a longo prazo, com o controle das empresas, chegaria eventualmente aos 20 mil milhões de euros, mas ao longo de vários anos, e permitiria ao Estado reaver boa parte do investimento porque estamos a falar de empresas lucrativas. Queria só dizer uma coisa. Quando se fala das privatizações ou da recuperação do controle estratégico, há uma coisa que não se diz, é quem é que ganhou com estas privatizações. Nós temos a energia mais cara da Europa e, na verdade, provavelmente os únicos que puderam festejar a privatização da EDP foi quem abriu garrafas de champanhe com o Comitê Central do Partido Comunista Chinês que comprou as empresas a Portugal. Aí estava, por exemplo, e é bom que as pessoas se lembrem, um ex-ministro do PSD, Eduardo Catroga, e depois foi substituído por um ex-ministro do PS, Luís Amado. Há, portanto, um jogo do Bloco Central que está a assaltar o país para alguns festejarem.